Olá, estamos vivo no Instagram. Está comigo online e estou a aguardar pela fara. Olá, tudo bem? Alô, alô, tudo bem? Tudo bem, estou aqui a organizar-me ainda, estas coisas, ai meu Deus, dá-me um bocadinho, que eu não sei de cena, que às vezes foge um bocadinho. Ah, pronto, já cá estou. Não vai cheio de cena. Então, aqui para quem está a ouvir, e depois isto vai ficar gravado no IGTV também, aqui de uns meses à obra, e na minha página do Facebook, portanto, eu sou Mafalda Borralho, formadora e consultora em Marte Digital, e hoje trago a Sofia Batalha aqui para conversar connosco. A Sofia Batalha é especialista em fênis, está correto? Está correto, está correto. É a primeira vez que eu entrevisto alguém que não conheço. Há sempre uma primeira vez, há sempre uma primeira vez. Isto dizer não conheço também não é verdade, porque as outras todas só conheço online, presencialmente não conheço. Então pronto, estamos mais ou menos assim equiparados, acho que sim. Sofia, é um prazer ter-te aqui, obrigada por teres aceito o meu convite para falarmos aqui um bocadinho. E vou já perguntar aqui para nós leigos, Pentejui, o que é? Sim, sim. Começamos pelo início, não é? Então pronto, antes de começar, quero agradecer também, assim, isto foi assim tudo muito inesperado, mas eu agradeço o convite e estou aqui com muito prazer. E começando pelo início, exatamente o que é que é feng shui? Feng shui é um termo chinês, não é? Não é um termo português, até normalmente as pessoas ficam assim com algumas dúvidas sobre como se pronuncia, não é? Como é que se diz? Há quem diga que é feng shui, há quem diga que é feng shui, há toda assim uma dúvida. Na verdade quer dizer vento e água, é o que quer dizer. Olha! Feng quer dizer vento e shui quer dizer água. E quando as pessoas normalmente também sabem o que é que quer dizer, feng shui ficam assim um bocadinho, ok, então mas quer dizer vento e água, o que é que isso tem a ver com onde é que eu ponho o meu sofá? Porque normalmente nós ligamos feng shui ao interior da casa, ou pelo menos à decoração da casa, à localização dos móveis, não é? Normalmente fazemos essa relação direta com a decoração. E quando há esta tradução literal para vento e água, depois surge aqui toda uma série de dúvidas. Então, mas eu não tenho nem vento nem água na minha casa, a não ser canalizada. Quer dizer, isto a partir de onde eu tenho um sinal. A partir de onde eu tenho a minha casa, que é para não me chover lá dentro e pronto, não é? A partir de onde eu tenho a minha casa, para me trazer assim algum conforto ou alguma segurança. E portanto, hoje em dia, aqui onde estamos, neste contexto, feng shui é muito trabalhar de facto no interior das casas. Portanto, tem a ver muitas vezes a melhor localização para dormir ou a melhor direção para trabalhar e muitas vezes ele é usado dessa forma. Mas na sua raiz, na sua origem, feng shui é uma coisa muito mais abrangente e que todos nós precisamos, por fim, que se fala da procura de segurança. Olha, essa para mim é a novidade. Eu gosto de feng shui e de facto só o reconhecia para a vertente da casa. Agora, à procura da segurança? Sim, sim. Ou seja, nós, em termos da nossa história humana, nós vivemos em casas há relativamente pouco tempo. Sim. É uma coisa relativamente recente desde a nossa evolução e desenvolvimento civilizacional, não é? Então, na verdade, o feng shui é uma, segundo os chineses, é uma ciência, segundo as abordagens, é uma arte, é um conjunto de ferramentas de observação do lugar onde nos encontramos, hoje em dia, principalmente, sítios construídos, não é? Lá está, com paredes, etc. Mas o feng shui não nasce aí. O feng shui é esta observação, tem vindo a ser sistematizada desde há 8 mil anos. 8 mil anos, é neolítico. É. Então, há 8 mil anos atrás nós não vivíamos em casas. Então, na verdade, na origem, como eu estava a referir, feng shui tem a ver com a observação do lugar, tem a ver com a observação da paisagem. E quando nós adicionamos aqui isto, nós, enquanto seres humanos, como caminhantes da paisagem, não é? Porque nós caminhámos durante milénios, milhões de anos mesmo, pelas paisagens da Terra. E era essencial nós termos esta integração com o nosso caminhar para encontrarmos o melhor sítio para passar mais uma noite, para passar mais um inverno. E feng shui é isso. Todas as culturas têm a sua variante de feng shui. Todas as civilizações têm formas específicas de observar a sua paisagem circundante e daí encontrar o melhor sítio. Repara, não é por acaso que as cidades principais do mundo, as cidades que hoje em dia até estão em risco de ser submergidas pelo aquecimento global, não é? Mas elas, na verdade, têm todas mais ou menos a mesma configuração. É muito semelhante. Estão todas ao pé d'água, não é? E não digo só oceano, mas também lagos ou rios. E têm todas montanhas envolventes, mais ou menos elevadas. Sim, é verdade. Então, isto é feng shui, ou seja, não no sentido estrito chinês, ou seja, no sentido de ligar especificamente às necessidades da cultura chinesa, mas isto é transcultural. Portanto, é a nossa necessidade. O que é que nós precisamos enquanto seres vivos, integrados numa paisagem? Precisamos de nos alimentarmos. Precisamos de ter algum conforto térmico, não é? Porque só a partir do momento em que nós temos esta segurança do conforto térmico e do alimento é que começamos a criar coisas, começamos a criar civilização, começamos a explorar, começamos, a nossa curiosidade começa a ser despoltada. Então, pronto, para mim feng shui tem uma, de facto, uma base muito mais abrangente e, na verdade, como eu costumo dizer, todos nós fazemos feng shui. Já vimos todos codificados para isso. Todos nós sabemos, e tu já sentiste isso de certeza, não é? Quando entramos em algum sítio que não nos sentimos bem, e quando entramos aqui, quando entramos, eu estou automaticamente a pressupor um sítio, um lugar interior, mas pode ser também uma rua, pode ser um jardim, pode ser… quando nós não nos sentimos bem, nós automaticamente sabemos. podemos não saber porquê. Ou seja, podemos não dizer, ah, não, é porque está escuro, ou porque está frio, ou… Mas temos aquela coisa de, ai, não gosto disto, não gosto deste sítio, quer sair, quer me ir embora, não gosto nada disto. É verdade. E isto são as tais ferramentas com que nós já vimos, não é? Codificados todos nós, vimos cheios de sensores de relação direta com o nosso meio ambiente. Então, todos nós somos mestres de feng shui, é esse nível, não é? Agora, o desafio, quando nós estudamos, ou quando nós praticamos na nossa vida o feng shui, é, no fundo, trazermos essas ferramentas para a consciência, para conseguirmos potenciar melhor, sem dúvida, os nossos ambientes e a nossa vida, porque o feng shui trata desta relação íntima que nós temos com os nossos lugares, com as nossas casas, com as nossas paisagens, não é? E as nossas casas, hoje em dia, na cultura onde nós estamos, não é? Podem ser os lugares de maior intimidade e de maior violência. Dependendo do nosso contexto, dependendo da nossa história, dependendo… Deixa-me só dizer aqui, olá, Sandra Porto, que está só aqui a dizer coisas maravilhosas. Olá, Sandra. Olá, Sandra. Estás-me a deixar pensar? Eu, pela primeira vez, estou calada numa entrevista, mas deixa-me andar para trás um bocadinho. Faz favor, faz favor, sim. Quando quiseres, manda-me calar, porque quando eu me treino, eu vou assim, então manda-me Mas é que é muito interessante, é uma visão completamente diferente e eu acho que quem está a ouvir também está a pensar se, afinal, é completamente diferente do que estávamos à espera. Mas, pergunto-te, como é que me tens de um Feng Shui? Já nasce contigo? Claro, lá está. Hoje em dia eu acredito que sim, hoje em dia eu acredito que o Feng Shui nasce com todos nós. Não necessariamente numa codificação chinesa, lá está, numa nomenclatura chinesa. Mas, como é que o Feng Shui aparece na minha vida, em particular? Exato, exato. Bem, não sei explicar muito bem como, as coisas que acontecem. Eu tive, eu ouvi falar de Feng Shui desde muito pequenina porque o meu pai viveu em Macau e em Hong Kong. Eu nunca lá fui, atenção. Sim, sim. Mas eu ouvia muito falar e ele dizia isto sempre de um ponto de vista, assim, muito ofendido da sua cultura ocidental porque os, quer dizer, os homens de negócios lá todos têm um consultor de Feng Shui e aquilo que o Feng Shui diz, aquilo é uma coisa. E eu ouvia aquilo, quer dizer, e achava interessante, mas não, pronto, mas ouvi daí. A primeira vez que eu ouvi falar de Feng Shui foi de facto daí. E muitos anos mais tarde, portanto, eu comecei a ajustar Feng Shui em 2003. Aqueles anos ali entre 2000 e 2003 foram anos de grande mudança na minha vida. e eu tive um ano a sonhar todos os dias, todos os dias com casas. E entrava nas casas e aquilo, pronto, há sonho, não é? Tudo assim, um bocado. E eu senti claramente um implemento, aquilo é quase como um imã, para fazer alguma coisa com isso. E, na altura, andei a pesquisar na internet e encontrei o curso, que foi o curso que acabei de tirar, que hoje em dia coordeno, que é o curso de Feng Shui do Instituto Macrobiótico de Portugal. E, quer dizer, eu fui para lá mas sem saber o que ia, na verdade, porque eu só tinha sonhado com casas. Eu tinha ouvido falar de Feng Shui quando tinha pai de 10 anos, portanto, isto foi, eu tinha pai de 23 na altura, então também não sabia muito bem o que ia. E, na verdade, foi, quer dizer, bem, mudou-me a vida, não é? Mudou-me a vida, não, mudou-me a vida no sentido que é muito poderoso quando mudas o teu pressuposto de observação da realidade. Quando abrimos... O LEP, como eu costumo dizer. É, exatamente, exatamente. Quando abrimos a nossa perspectiva sobre a realidade. E isso foi isso que me aconteceu. Há outras pessoas que usam outras ferramentas, lá está, outros catalizadores, no fundo, para encontrar essa abertura. E a mim, de facto, foi o Feng Shui que me abriu essa porta. Então foi algo que me trouxe uma visão muito, muito, muito alargada da realidade e das coisas. Não só das casas, porque Feng Shui, na verdade, as casas são uma parte importante, é claro. Mas Feng Shui é uma ferramenta humana. Então, como ferramenta humana que é, é uma ferramenta de interpretação, de alinhamento, de equilíbrio do humano, de nós, enquanto entidade. Então, as casas são as casas, os lugares, não é? São os veículos para isso. Mas não é algo seco ou matemático. É algo, assim, bem rico em termos de... E como é que... Onde é que entra... Portanto, já sabemos que Feng Shui é vento e água. E onde é que nasce essa palavra? Nasce exatamente... Nasce a junção das palavras. Nasce exatamente ainda. O vento, por causa das montanhas e da água, e assim construir... Ok. O vento e a água são agentes de erosão, certo? Sim. O vento e a água, ou seja, repara, quando nós estamos numa paisagem sem construção, nós estamos ao sabor dos elementos, não é? Estamos muito mais... As nossas fronteiras energéticas, físicas, tornam-se muito mais porosas nessa relação. Nós aqui temos paredes, temos uma armadura de betão, na maioria de nós, não é? Então, nós lá fora, e nesta vivência, ou seja, nestas alturas em que isto tudo é codificado, ou que começa a ser codificado, as pessoas viviam 90% do seu tempo fora de casa. Sim. De casa, o que quer que isso fosse, não é? Nós hoje vivemos ao contrário, vivemos 90% do tempo dentro de paredes. Ainda mais agora com o Covid, não é? Exatamente. Exatamente, exatamente. Eu, aliás, costumo dizer que o Covid é o mega desafio de Feng Shui, porque quem gosta, sequer não está dentro da casa. Mas pronto. É verdade. Mas, na verdade, tem a ver com isso, ou seja, existe um conceito dentro do Feng Shui, que às vezes pode ser assim um bocadinho mal despertado, que é o conceito de energia. O conceito de energia, muitas pessoas acham que é assim uma coisa... Ah, pronto, não sabe o que é que está a dizer, então fala de energia. Pronto. Na verdade, todos nós, como eu estava a dizer há pouco, todos nós sentimos, não é? Todos nós sentimos o invisível. Todos nós sentimos se estamos confortáveis, se estamos desconfortáveis, se queremos ir embora, se queremos ficar. Todos nós temos essa capacidade. Não conseguimos equantificar. Também acho que todos nós somos energia. Exatamente, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, não é? E então, nesta visão energética da realidade, ou lá está como tu estava a dizer, todos nós somos energia, mas não somos só nós. Toda a natureza é composta de energia. Então, eles começam a observar estas duas forças brutais da natureza que moldam e transformam paisagens, que é o vento e a água. E são eles, segundo a ancestralidade, segundo os antigos mestres de Feng Shui chineses, são eles que carregam energia para os lugares. Não é por acaso, como tínhamos falado logo no início, que as paisagens, desculpa, as cidades estão construídas ao pé de água. Sim, sim, sim. Porque a água é o que traz o Qi. O Qi é esta, é uma, é energia. É energia vital. Existem muitas palavras para o Qi à roda do globo, como mana, como prana, como, agora não me lembro mais nenhuma, mas existe muito, como ki também, ou seja, é tudo a mesma coisa. Culturas diferentes de olhos, nomenclaturas diferentes, mas é tudo a mesma coisa. É esta energia, não é? Que tudo envolve. Sim, e é verdade. Assim que falaste em vento e água, lembrei-me logo que há muita natureza que nasce à conta da água e do vento. Não lembro-me logo. Exatamente. Exatamente. E os antigos sabiam disso. Sim. Sim, tinha cá um filme de desenhos animados, eu não lembro do nome, mas eu lembro que é o Will Smith que faz da abelha e um dia as abelhas decidem não produzirem mais mel e a consequência é que isso veio e a natureza começou a morrer. E é muito engraçado, de facto, ver a natureza a trabalhar. Então, mas vamos aqui falando. Então, o Feng Shui aparece na tua vida e tu começas logo a trabalhar nessa área. Eu sou de base, de formação e trabalhei muitos anos. Eu vi que és designer. Sou designer, sou designer. Neste momento só faço design para mim, não trabalho nessa área. Tive uma empresa durante alguns anos e depois acabei, por causa do Feng Shui, também e entretanto engravida da minha primeira filha e percebi que alguma coisa tinha que ceder, se não podia estar... E consegues alinhar as duas vertentes, o teu conhecimento em design e trazes para o Feng Shui? Na verdade, acho que é um ótimo complemento e muitas vezes digo isso, acho que na verdade a minha compreensão do Feng Shui ajuda-me muito essa base. Porque o design trabalha com símbolos, basicamente, não é? O design é um trabalho simbólico, altamente simbólico. Muito técnico, obviamente, no mercado, não é? Mas, na verdade, dá-nos um conhecimento do poder do símbolo. E Feng Shui é isso também. Feng Shui também trabalha muito em nível simbólico, principalmente na forma como eu trabalho. Então, sim, acho que as duas coisas se juntaram. Na verdade, de forma muito útil. Tinhas-me feito uma pergunta, desculpa, eu desviei-me. Vou dar primeiro aqui os boas-vindas a quem se está a juntar a nós e dizer que estou aqui a falar que a magnífica Sofia Batalha, que me está aqui a pôr a cabeça no teu orgulhão e vem dizer que Feng Shui é a energia e que mexe com a nossa energia e que... Então, o Feng Shui começa lá fora e depois é que vem para dentro de casa. Exatamente. Antes só de responder, quero dizer que, eu costumo dizer que o meu papel é baralhar pessoas. Mas é uma baralhação saudável. Para que depois se reencontrem de outra perspectiva. Mas pronto. Mas sim. Ou seja, o Feng Shui nasce no exterior e só há cerca de 200 anos é que ele é usado no interior. Então, estás a ver, tem 8 mil anos de história no exterior e há menos de 200 anos é que passa a ser usado no interior. Então, temos aqui uma... é muito diferente, não é? E, na verdade, como eu costumo dizer, na minha perspectiva... A minha perspectiva... Quero aqui também referir que a minha perspectiva não é melhor ou mais certa que nenhuma. É apenas a minha perspectiva e vale o que vale. Ou seja, não estou aqui a dizer que outras perspectivas... Porque há muitas perspectivas, Feng Shui. Há muitas formas de praticar. Como em tudo, na verdade. É verdade. Como em qualquer área. É verdade. Exatamente, exatamente. Portanto, cada um de nós, através da sua experiência e da sua singularidade, da sua própria energia, vai trazendo uma perspectiva ligeiramente diferente. Isso está tudo bem, quero dizer. Mas, na verdade, na minha perspectiva, Feng Shui não tem absolutamente nada a ver com decoração. É o posicionamento das coisas. É o significado das coisas. Olha. Olha aquilo do mal. Eu, como sou professora, dou muita formação. Peço desculpa isso, às vezes, solta-me aqui. Solta-me uma veia da coisa. Então, mas eu estou curiosa. Lá foi. Eu acho que todos estamos aqui curiosos. Estou ofendendo as das da natureza e nós vivemos aqui no meio de cimento. Há aqueles que vivem numa quinta, que têm um jardim, pronto. Estão ali com a energia toda da natureza. Então, nós vivemos aqui no meio do cimento. Como é que conseguimos trazer... O cimento... Também conseguimos, porque o cimento, ou seja, o ambiente urbano, é um ecossistema. Tem uma energia própria. Ou seja, a construção de adlomerados urbanos também já existe há algum tempo. Então, na verdade, enfim, é uma coisa que tem... Existe um ecossistema muito próprio. Até há estudos que dizem que são ecossistemas que são semelhantes e que na natureza se encontram em pinhascos. São muito semelhantes a ecossistemas de pinhascos. É super interessante esse estudo, mas pronto, não vou por aí agora. Mas, na verdade, nós temos essa energia. Agora, é claro que há aqui uma enorme diferença. E falando de Qi ou falando de energia, nós quando falamos de energia da natureza, ou quando falamos destes tais aglomerados urbanos, não é? A energia é completamente diferente. Qual é que é aqui a diferença? As formas naturais, sejam os rios, as montanhas, as pedras, as grutas e todos os ecossistemas que no fundo fazem parte de uma paisagem natural, elas emanam Qi. Enquanto que nós, na nossa construção urbana, a nossa construção ao longo do desenvolvimento da nossa civilização, foi se afastando dos materiais naturais e foi usando cada vez mais compostos, não é? Estamos cada vez mais industrializados e tudo mais. Então, na verdade, as nossas paisagens urbanas ou não emanam Qi, ou o Qi que emanam é altamente desequilibrado. Sim. Então, e nós sentimos isso, não é por acaso que as pessoas que vivem em ambiente urbano, o que é que fazem para descansar? Ficam no meio da cidade, não é? Não, vão para o campo, ou vão para o mar. Exatamente. Vão para um ambiente de estabilização de Qi, seja com a qualidade que tenha, mas que tenha uma constância que uma cidade não tem. Seja pelo tráfego, seja por poluição, poluição eletromagnética, poluição dos carros, enfim, e os próprios elementos construtivos. Então, este ambiente excessivamente humano não nos faz bem. Não é por acaso que nós depois vamos de férias para outros sítios. Mas é tudo uma questão de equilíbrio, não é? É sempre tudo uma questão de equilíbrio. Então, como eu estava a dizer-te ainda agora, Feng Shui não é necessariamente… Há várias visões. Existe uma visão de Feng Shui que diz-te que sim. Sim, a posição dos móveis é o que interessa. Ou seja, eu posso estar a trabalhar numa determinada direção e é essa direção que me vai dar prosperidade. O que quer que prosperidade seja. Atenção, porque isso também é importante. Eu trabalho num mundo dos significados. Ou seja, eu não trabalho a esse nível. Não quer dizer que não possa haver ajustes de onde estão as coisas, mas Feng Shui… Também há aqui outra questão que é importante, porque nós normalmente ligamos Feng Shui ao espaço, à localização geográfica, não é? Na verdade, Feng Shui é sempre um trabalho integrado entre espaço e tempo. Sempre, inevitavelmente. Ou seja, espaço e tempo, nesta dimensão metafísica, eles não são coisas diferentes como para nós são. Para nós, estar num sítio é independente de quando lá estamos. Certo? Na nossa cabeça analítica, são coisas diferentes. Eu posso estar naquele sítio em diversas alturas, enfim. Numa visão energética integrada, o espaço e o tempo são a mesma coisa. Ou seja, eu nunca sou dissociada de quando estou em determinado espaço. Então, Feng Shui nunca trabalha só o espaço, trabalha também o tempo. Agora é que foi, não é, Sandra? No entanto, a Sofia falou ao princípio que o pai que trabalhava em Macau, Sandra, toma nota, que o pai tinha que ter um gestor, se é que se pode dizer, em Feng Shui, para trabalhar com ele. Portanto, nós é que, aqui no ocidente, é que trouxeram o Feng Shui ligado a uma decoração. Mas agora faço aqui uma pergunta. O Cristiano Ronaldo utiliza o Feng Shui nas suas casas? Tem um gestor para gerir a carreira dele? Ou colocou a casa de maneira que lhe trouxesse sucesso? Ai, de certeza que o Feng Shui que ele usou não é o Feng Shui que eu faço. Ok. Ou seja, vou aqui tentar clarificar. Em termos de abordagens diferentes. Sim. Existe uma abordagem, lá está, de quantificação. E essa é a abordagem que é praticada na China, primordialmente. É uma abordagem, e isto eu também te digo com conhecimento de causa, em que isto, agora mais recentemente, qualquer homem ou família, mas pronto, homem rico chinês tem o seu consultor de Feng Shui e de outras artes chinesas, e se ele diz, o consultor diz, se ele lhe diz, a tua filha está a impedir o teu fluxo de dinheiro, ele põe a filha a 600 quilômetros de distância. Incrível. Eu não estou a inventar. Atenção, isto é conhecimento de causa. Isto é normal. Ou seja, culturalmente é muito diferente de nós. Também digo que neste sistema, ou seja, é um sistema feito para o tal sucesso, neste sistema de aplicação e de interpretação do Feng Shui, que para mim é altamente redutor da nossa riqueza e do nosso valor integral humano, mas isto é apenas a minha perspectiva, como eu digo, mas neste sistema quantificador, e na verdade quando um chinês médio, porque depois obviamente também a China é uma manta de retalhos, pede uma consulta, a preocupação é dinheiro, e a seguir vai ser dinheiro, e a seguir vai ser dinheiro, e a seguir vai ser dinheiro, e depois talvez saúde. E foi assim que eu aprendi o Feng Shui inicialmente. Eu inicialmente aprendi uma data de caracteres, uma data de medições, uma data de fórmulas, uma data de contas, tudo muito hermético, altamente complexo. E depois comecei a fazer consultas. Eu começo a fazer consultas, assim mais a sério, em 2006, 2007, e começo a fazer dentro desta abordagem muito técnica. Então, para teres uma ideia, eu cheguei a fazer consultas onde estava oito horas a fazer contas, porque aquilo é mesmo altamente complexo. E há tantas, há um dia, numa consulta, que me cai assim uma moedinha, assim, escaraças eu estou para aqui a fazer contas, e não sei quem é que vive nesta casa. Não sei quem é que está aqui, quer dizer, isso não faz muito sentido, não é? E obviamente, a partir daí, comecei a deixar entrar esse fator simbólico e emocional, que também existe nas práticas chinesas, embora não sejam, são mais práticas associadas ao budismo e ao taoísmo, não estão o que está no mainstream das práticas de feng shui na China. E, na verdade, foi a partir daí que eu comecei a entender o feng shui e, de facto, a usufruir deste conhecimento. Foi só a partir daí. Porque, repara, uma mesma estrutura, e nós, quem vive com mais pessoas em casa, ou mesmo quando recebe pessoas, todos nós reagimos de forma diferente, às vezes semelhante, mas com algumas diferenças, a um mesmo ambiente. Sim, sim, sim. Ou seja, eu acho super interessante quando faço consultas de casal, por exemplo. Uma das coisas que eu peço é que as pessoas me mostrem a casa enquanto casal. Obviamente eu faço as minhas medições, faço as minhas observações, mas peço sempre que as pessoas me mostrem a casa. Então é super interessante quando nos mostram a casa há duas vozes. lá está em que ela diz, ai, eu agora pus aqui este fai, pus este candeeiro e adoro este canto e ele está ao canto, assim, ai, como se diz isto? Está ao canto assim, pois isto, eu ocupo muito espaço e eu agora da ponta-pés aí cada vez quer passar. É legítimo para os dois lados. É. Eu acho que são leituras diferentes de uma mesma estrutura. E, na verdade, a partir do momento em que esta moedinha me cai, eu tive anos a estruturar uma abordagem que me permitisse usar esta informação. E isso foi muito importante porque me ajudou a incorporar observações que, no fundo, eu fazia, mas não tinha forma, sabes, não tinha forma de lhe chegar. E é aí que nasce o Feng Shui Simbólico, que é uma abordagem minha própria. Eu não sou dona de nada à atenção. O conhecimento vem a ser disseminado, mas própria nesse sentido, ou seja, há uma união de pontos que foi feita segundo esta experiência e que vai olhar para as nossas casas como uma extensão de quem somos integralmente. Sim, é verdade, é verdade. Sim, nós... Vou-te revelar. E a minha irmã, pá, aí que eu já vi ela entrar. Teresa aparece e ver-se aí. Quem entrar aqui em casa, e eu confesso que na altura fui comprar uns livros de Feng Shui e pus só uma das coisas, que é não pôr as pessoas de costas para a porta e coisas e tudo assim, e os cantos estão todos ocupados. E as pessoas gostam quando entram. Então, no meu quarto, dormem como é anjo. Ai, já estão bem aqui. Mas é isso... O meu quarto é branco e verde. É isso. Mas é isso que nós queremos das nossas casas, não é? O que nós queremos das nossas casas é essa paz. Nós queremos acolhimento. Nós queremos, hoje em dia, lá está, está muito, está tudo muito diferente, mas num dia normal de trabalho, cansados, exaustos, chateados, nós queremos é chegar a casa e encontrar acolhimento, não é? Esse colo. E isso muitas vezes não acontece, não é? Sim, é o que diz aqui a Sandra, não é? É. Emprestamos muito nós aos espaços. Mas eu dava esta aula. Eu dava... Há 10 anos dava uma aula em que dizia isto. As casas são a nossa extensão. E as pessoas, na altura, ficavam a olhar para mim e diziam assim... Hum... E hoje em dia, quando digo isto nas aulas, as pessoas diziam... Ah, claro, claro, sim, sim. Mas isso nós já... Mas isso é fantástico, porque a coisa já... Ou seja, já é uma ideia que está... Que está aí. Que está disponível. Sabes, Sofia, eu gosto de livros. E a minha casa é livros por todo lado. E um dia uma amiga, mas ela recorre a uma decoradora para pôr a casa e dizia, disse, isto é, muda. Tens tantos livros. E eu disse, não te preocupes que eu leio todos. E depois, quando eu fui à casa dela, eu vi que ela tinha muito pouco. Não é uma extensão dela à casa. Porque é posta por uma decoradora e é tipo... Eu agora vou pôr isto de quadro aqui que a minha decoradora trouxe para ver se gosto. Exatamente. Sim, sim. Ou seja, não digo que isso aconteça sempre, mas esse é um risco quando trabalhamos com um decorador. Novamente, isto vai depender do cliente e do decorador. Depende dessa união, depende do entendimento, depende de tudo isso. Agora, uma casa... Hoje em dia também se liga muito o Feng Shui à arrumação. Olha o Sónia, olá Sónia. Olá, olá, olá. Há bocado também vi aí o Vasco. Olá, Vasco. Não sei se ele ainda está por aí. Mas liga-se muito o Feng Shui também à arrumação, não é? E à organização do nosso espaço. E na verdade, quer dizer, Feng Shui, isso é apenas uma necessidade dos tempos de hoje. Sim. Porque os tempos de hoje exigem uma organização porque nós temos muita coisa. Porque todos temos muita coisa. Deita-se fora. Não cabe, deita-se fora. Isso não é assim tão simples para muitas pessoas, não é? Por isso é que é um tema e por isso é que existe muito essa abordagem da organização, etc. Mas isso pode estar ligado como ferramenta de Feng Shui, mas não é Feng Shui novamente. Sim. Agora, é claro que muda o nosso espaço, não é? Claro que sim. Mas também quero quebrar aqui um mito que muitas vezes as pessoas me dizem sobre o Feng Shui, que é do género... Pois, tem que estar arrumado, porque o Feng Shui gosta de tudo arrumado. Não, tem que estar arrumado. Posso interromper-te? Claro. Eu faço a mesma coisa para as minhas aulas. É a teoria da preguiça. Está arrumado para eu encontrar mais depressa as coisas. Mas isto para dizer que o Feng Shui não quer saber se está arrumado ou não. Não. A arrumação é um conforto. Pode ser um conforto para nós. Pode ser. Agora, temos também que ter cuidado, é sempre preciso ter cuidado com os excessos das coisas. Seja o excesso de arrumação, seja o excesso de desarrumação. Ambas podem ser problemáticas. E isto é um desafio. Não, como eu disse, é fácil de encontrar. Eu arrumo por corres. E porque assim, em três tempos eu chego lá e tiro a t-shirt que quero, tiro o casaco que quero. Logo, não preciso andar à procura. Cada pessoa, cada pessoa tem o seu sistema. Cada pessoa tem o seu equilíbrio. Por isso é que eu falava há pouco que a nossa relação com o nosso espaço é muito única. Sim. E é dinâmica também ao longo do tempo. Porque a forma como tu vives a tua casa hoje não é a forma como vivias a tua casa, bem, antes da pandemia, ou há 10 anos atrás. Antes da pandemia sim, mas há 10 anos atrás não. Porque nós somos pessoas, quer dizer, nós estamos em perpétua mudança. E os nossos espaços também. Então é preciso mesmo ter espaço, faço a expressão, para a mudança dentro da nossa casa. Não nos agarrarmos às coisas, eu não digo aqui coisas no sentido apenas de matéria, mas às próprias rotinas que nós criamos nos nossos espaços. Porque as rotinas são a energia. São os caminhos que nós criamos para as coisas. Então é muito importante ganharmos aqui uma dimensão do que a nossa casa é. A nossa casa é muito mais do que um espaço inerte de armazém dos nossos pertences. Porque na verdade, cada coisa que eu assumo que é minha e que eu assumo que vai entrar na minha casa está diretamente ligada à minha energia vital. Tem um símbolo para mim. Ativa-me determinadas energias, determinadas memórias, determinadas características. Então, tudo o que eu tenho em minha casa é possível de ser lido e interpretado. Com isto, há aqui vários riscos quando eu digo uma coisa desta. Sandra, eu acho que a tua pergunta, eu vou tentar responder à pergunta da Sandra, mas agora queria só terminar este pensamento. Aqui vai os riscos, porque na nossa mente racional ela gosta muito de listas, não é? Então ela diz, ah, então se tudo tem um significado, agora vou fazer uma lista infinita de tudo o que eu tenho e do seu significado. Não funciona assim, não. Eu não penso assim, eu sou sagitariana, não gosto de petina. Haja liberdade, mas há muitas pessoas que entram nessa dimensão. Por isso é que eu digo, há sempre aqui este risco e na verdade o objetivo não é inventariar a nossa casa. O objetivo é sempre viver a nossa casa. E essa é, de facto, a questão fundamental. E esta dimensão simbólica, ou esta dimensão do tal significado das coisas, pode-me ajudar a balizar a minha experiência do lugar. A encontrar melhores espaços, a sentir-me melhor. Enfim, então... E isto corre-se aqui um risco, e é uma das coisas que eu falo muito com os meus alunos, que é, de facto, nós, enquanto consultores de Feng Shui, temos... Repara, nós somos das únicas pessoas que entramos na intimidade das casas das pessoas. As pessoas, normalmente, quando querem fazer uma terapia, vão ter com... Não é? Vão ter com... É verdade. Saem de casa. E o seu espaço íntimo está sempre reservado. Mas nós entramos. Nós entramos... E mais! Entramos em todas as divisões. E mais! Fazemos medições. E mais! Olhamos para tudo! Então, é assim uma grande, grande, grande intromissão, não é? É uma coisa que exige muita ética, exige muita responsabilidade, porque, de facto, uma coisa assim pode ser muito intrusiva. Estás a dizer que a energia dela também, dela casa e dela as pessoas. Exatamente. De cada uma das pessoas que lá vive. E daí que uma das coisas que eu trabalho muito com os meus alunos é, de facto, ser consultor de Feng Shui, ou entrarmos na casa das pessoas e interpretar aquele sistema de casa-vida, não é julgar a casa da pessoa. Isto é muito, não é fácil, não é? Porque eu não estou a avaliar aquele espaço segundo o que eu acho que deva ser. Ah, porque esta pessoa não tem um sofá. Ai, mas ela precisa mesmo de um sofá. Mas quem é que diz isso? É o Feng Shui ou sou eu por gosto de sofá? Estão-me a fazer entender? Então, é muito importante, de facto, nós sermos éticos o suficiente para não impormos a nossa visão do que uma casa deve ser a um sistema de outra pessoa. Estou-me a fazer entender? Sim, sim, sim. Então, pronto, é todo um trabalho. Achas que posso responder à pergunta que a Sandra trouxe? Sim, sim, sim. Sandra, acho que me acho. Mas se me quiseres mandar para mim. Não, eu já. Não, não, não. Onde é que está a pergunta da Sandra? Era sobre... Ah, ora o tema da pandemia, o que faz aos espaços. Exatamente. Ou o que é que nós fazemos aos espaços. Sim, sim. Então, ou seja, aqui é um duplo tema, porque é no fundo o que é que a pandemia nos fez, o que é que concretizou nas nossas vidas esta pandemia. Então, o que esta pandemia concretizou foi termos de ficar confinados e passarmos, muito mais tempo em casa. E isto trouxe-nos uma intensidade das coisas, extremou-nos, trouxe-nos muita intensidade a nível de relações, muita tensão na vivência da própria casa e as coisas ficaram mais polarizadas, mais intensas. tanto para o bem como para o mal. Eu não estou aqui... Isso é que há bocado estavas a dizer da energia boa e má também. Ou seja, esta questão aqui... Quando nós, quando a nossa casa, quando nós temos esta possibilidade, porque às vezes não é uma possibilidade que possa nascer só de nós. Eu encontro muitos casos de pessoas que vivem com família e que não têm forma de fazer alterações no espaço simbólicas para si. Sim. Porque não dá. Então, sentem-se sempre que estão ali emprestados. Sentem-se sempre que aquela casa não é aquele lugar onde querem estar. E quando nós sentimos isto na vida, isto não é gratuito. Isto tem impacto, tem um impacto enorme no nosso dia-a-dia. Tem um impacto enorme nas nossas emoções. Toda falta de pessoas que vivem com os pais ou... Por exemplo. Ou até a viver com os jovens, sim. Sim. Ou, por exemplo, que por contingências da vida ficaram a alugar a casa da tia, mas que não querem realmente... Ou seja, há toda uma panóplia de coisas que podem acontecer para as pessoas se encontrarem nessa experiência, no fundo, não é? E isto muitas vezes causa imensos desafios. E o desafio é o sentir que não se tem espaço de expressão pessoal. E a expressão pessoal é uma coisa muito importante para todos nós. Porque é através da expressão pessoal que somos reconhecidos e inteirados na matilha ou na comunidade. Está aqui a Teresa a perguntar. Então, quais são as orientações simbólicas nesta situação? O que é que isso quer dizer? Orientações... Preciso da especificação da pergunta. Da Teresa. Então, Teresa, por isso significa que é aqui melhor... Mas, olha, a Teresa está aqui perguntando. Ela está a estudar Feng Shui e eu tenho um escritório em casa que nunca utilizei. E ela disse, mudo a secretária para a posição tal. E disse, opa, essa posição não pode ser que é um canto da casa. Mas eu mudei a de sítio, de facto. Mudei só de um lado para o outro. E não é que... Primeiro, está aqui um espaço agora maravilhoso. E passei a trabalhar no escritório. Pois é que eu não vou fazer. Então, o posicionarmos a mobilidade também ajuda. Pode mudar, claro. Pode, pode. Pode, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas há toda uma série de outras considerações, não é? Toda uma série de outras considerações. Porque há quem trabalhe na perspectiva cardeal, ou seja, que vai buscar os pontos cardeais. Há quem trabalhe com o Baguá do... Bem, não quero estar aqui a entrar em modos técnicos, mas... Não, foi, foi, foi isso, foi isso. Foi em relação com a minha idade e nem sei o que, não sei o que mais. Sim, mas isso é luxo. Isso é luxo, a astrologia do Ki e, portanto, encontrar... E umas quantas que eu não sei fazer, assim. Sim, sim, sim. Então, mas na verdade... Claro que uma das coisas que eu digo sempre é que, na verdade, pequenas mudanças fazem grandes, podem fazer enormes efeitos, podem mudar-nos a vida completamente. Então nós não temos que, de repente, deitar tudo fora, ou mudar de casa, ou fazer mudanças gigantescas na casa, quando às vezes basta tirar uma fotografia. Está aqui a Teresa a dizer que foi segundo o minguá. Sim, sim, é o luxo, é. Sim, o minguá é a mesma coisa. Dois termos para a mesma coisa. Sim. E, na verdade, basta às vezes mudar uma cadeira de sítio. Que faz toda a diferença. Agora, as nossas casas, nós podemos fazer o trabalho todos que quisermos fazer lá. Podemos pôr a casa toda sobre o Feng Shui, o que quer se queira dizer, em função do método que seja. Porque os métodos contradizem-se muito. Porque depois eu vou ler um livro e diz-me que a casa deve estar, que a cama deve estar virada para o noroeste e depois o outro ar, que deve estar virada para o nordeste. E a pessoa depois fica toda a baralhar. Isso é o comum e o normal de quem começa a interessar. Pois é. E está uma questão interessante. Estava a falar dos símbolos. Os que símbolos são esses? Pois não me lembro. Por exemplo. Estava a falar dos símbolos da nossa casa. Tudo o que nós temos em casa é um símbolo pessoal. É um símbolo de quem somos. É um símbolo de identificação. E a questão é, se eu não me identifico com a minha casa, eu não estou inteiramente nesse sítio. E se eu não estou inteiramente nesse sítio, a pergunta fica, onde? Porque eu não vivo na minha cabeça. Por mais que eu ache que sim, eu tenho um corpo. E o meu corpo precisa do lugar. O meu corpo precisa de descanso. Precisa de se nutrir. Precisa de ter um sítio seguro, como nós tínhamos falado no início. Precisa de ter um sítio confortável, como tínhamos referido no início. Então isso é parte fundamental. Ou seja, esta identificação com a minha casa é sempre uma identificação simbólica. Porque nós, seres humanos, funcionamos assim. Desde sempre. Não fui eu que inventei isto. Atenção. Essa é, sem dúvida, uma urgência humana. Nós somos criadores de símbolos desde a antiguidade. Então temos todos esta relação. Sim. Agora, voltando outra vez um bocadinho ao início, que é a relação com a natureza. E as casas que só estão viradas por um lado, elas conseguem ter na mesma energia? Porque aquelas casas que têm janelas dos dois lados, parece que a energia circula, não é? As outras não. Fica ali, não há corrente de dar, não... Ou isso é secundário. Depende. Depende de muitos fatores. Depende dos materiais de construção. Depende da abertura dos vãos, do tamanho das janelas. Depende das áreas. Depende também, ou seja, no meio de todas estas questões estruturais e de orientação. Imagina, duas casas estruturalmente iguais, as duas para o mesmo lado. Só. Sim, sim. E tens uma que tu circulas à vontade, sabes inteiramente onde é que dormes, onde é que comes, etc. E tens outra cheia de móveis até ao teto. Então, estas duas casas têm uma mesma estrutura, mas a sua vivência vai ser completamente diferente. Sim, sim. Porque uma tem fluxo, porque o dono ou quem vive nela assim o permitiu, consciente ou inconscientemente, e a outra não tem. E sim, nesta casa que não tem devido ao seu excesso de coisas, nesta casa pode tornar-se muito mais difícil, ou por outra, essa questão de ser só virada para um lado pode ficar exponenciado. Estão-me a fazer entender? Sim, sim, sim. Ou seja, nós numa observação em Feng Shui, isto é sempre uma observação multidimensional, nós nunca estamos a observar só um fator, nós temos muitas camadas que temos de observar, porque tudo interage com tudo. Isto é, na verdade, isto é o princípio da teoria dos sistemas, não é? Isto são tudo sistemas que interagem uns com os outros, então nós estamos sempre aqui a viajar entre uma teia e a perceber de facto o que é que está ativo na vida dos habitantes, porque isso é mesmo importante. Outra das questões que acontece muito com Feng Shui, as pessoas normalmente leem livros de Feng Shui, e eu contra mim falo, eu tenho quase livros publicados, e portanto contra mim falo, mas as pessoas leem livros de Feng Shui, e o problema da maioria dos livros de Feng Shui é de facto a questão de não faça isto, isto é mau Feng Shui, isto é bom Feng Shui, isto deve estar assim. E como eu acabei de referir, a observação em Feng Shui é uma observação multidimensional, e com o exemplo que eu tinha acabado de dar, temos as duas casas, estruturas iguais, mas vivências completamente diferentes. Sim, sim, sim. Então, um dos desafios quando nós de facto começamos a trabalhar Feng Shui é de facto perceber o que é que se está a manifestar na nossa vida, ou seja, que sintomas é que eu tenho que são passíveis de ser trabalhados, transformados, transformados, desculpa, ou quem sabe até transmutados através do Feng Shui, porque se eu não tiver sintomas, eu não vou agir ali. Sim. Então faz sentido, é a mesma coisa, como eu costumo dar um exemplo assim um bocadinho idiota, mas é a mesma coisa de, ai, caramba, posso partir o braço, é melhor pôr um gesso. Isto é total desperdício de energia, posso ter uma dor de cabeça, vou tomar um comprimido. Nós não fazemos isto, não é? Normalmente não fazemos isto. Sim, sim. Então, é mesmo importante a avaliação deste sistema de casa-vida, que seja uma avaliação honesta. E a maioria do Feng Shui, o enorme desafio é que é feito e trabalhado através do medo. Mas isso é um legado histórico, eu não quero ir muito para aí, mas isso é um legado histórico. E este legado histórico diz-nos que nós, e nós enquanto seres humanos também trabalhamos muito sobre isso, nós agimos em função do medo. Então temos medo que alguma coisa corra mal, então vamos evitar que corra mal. Vou dar um exemplo muito concreto. Sim. Na maioria dos livros de Feng Shui, diz-se que o lava-loiças, ao pé do fogão, que é um problema e que cria discussões. E as pessoas lêem aquilo e ficam, uuuh, cria discussões. Então eu não quero criar discussões, então têm que pôr energia árvore, a madeira, posso dizer das duas formas. E então podem pôr ou uma planta ou colheres de pau entre o lava-loiças e o fogão. Porquê? Porque em Portugal a configuração mais comum das cozinhas é ter o lava-loiça e o fogão. É, é verdade, é verdade. E então, quando muitas vezes, seja alunos, sejam clientes, muitas vezes me colocam estas questões, ah, mas eu tenho aqui o lava-loiça ao lado do fogão, então pus aqui esta madeira para evitar as discussões. E a minha pergunta é sempre, mas discutiam? Pois. Ah, não, nem por isso, mas assim, assim já não discutimos. Então não havia necessidade. Então não havia necessidade. E na verdade, nós temos que perceber, lá está o porquê. Porquê? 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 Porquê que existe este dogma? Ou seja, esta receita? Mas também, lá está, é o que eu digo. Não se cura o que não se manifesta. Os meus alunos estão carecas de saber isto. Eu escrevo isto muitas vezes no quadro. Porquê? Nós temos, porque quando nós trabalhamos, lá está, pelo medo, surgem estas questões, não é? Então, é sempre, nós nunca nos podemos esquecer que um diagnóstico que façamos na nossa casa, um diagnóstico de Feng Shui, era aquilo que estavas a dizer ainda há pouco. É um diagnóstico relacionado com quem lá habita. E na verdade, se habitarem duas pessoas, nós temos dois diagnósticos diferentes. Diferentes. Isso é que é importante. É o que é que está ativo para aquela pessoa? Como é que aquela pessoa vive aquele espaço? O que é que aquela pessoa precisa para aquele espaço? Vamos agora aqui responder ao comentário da Teresa, que não sei se consegue. Não, não é. Não, não é. Consegues? Diz, mas ultimamente cheguei à conclusão que se está a procurar melhorar a casa, quando a melhoria, quando a melhoria primeiro tem de ser interior e só depois conseguimos encontrar a posição das coisas, para nos dar mais porte. Pode ser, pode ser, a nossa casa é uma materialização da nossa consciência. Só que não é consciente, mas ela é uma materialização da nossa consciência total. Então, a partir do momento em que nós estamos a trabalhar ativamente na nossa casa, nós estamos a trabalhar na teia da nossa consciência. E estamos a mudar-nos também. Agora, é preciso ter essa abertura. Se trabalhamos apenas de uma forma mecânica, não chegamos lá. E aqui é a Helena. Numa moradia que há um andar partilhado, separado por duas portas internas, que interpretação se pode fazer? Não tenho informação suficiente. Eu ia dizer obras, mas pronto. Gosto dessa sugestão. Mas quer dizer, se há as duas portas, as portas servem para aqui, dentro de uma casa. Para que é que servem? Para fechar ou para abrir. Nós não passamos paredes, certo? Não, exato. As paredes são as nossas fronteiras. É o que define a nossa estrutura interna. As portas são os pontos de união. São os pontos de passagem. As portas permitem a transição entre espaços. Então a questão é, essas portas são abertas e fechadas em segurança para quem vive nas casas, ou são abertas assim de forma intempestiva do, ah, vim cá só buscar sal. Não sei se acontece, não faço ideia. Mas, ou seja, é preciso perceber se essas portas conseguem guardar a privacidade ou não. É essencial. A Teresa diz que o que, penso que seja a madeira no fogão, entre o fogão e o avalouça, porque diz que o fogão é fonte de dinheiro e a água leva. Então vamos perceber porquê que o fogão é fonte de dinheiro. Então porquê que, segundo a visão chinesa, porque isso é um símbolo chinês, não é um símbolo nosso. Com isso eu não estou a dizer que é errado. Atenção, estou só a colocar as coisas nos seus sítios. Então, a minha questão é, porquê que os chineses, porquê que para os chineses o fogão é símbolo de dinheiro? Mas, a água... O fogão é fogo, não é? É fogo, sim. Mas, mas a água também é símbolo de dinheiro, atenção. A água também é símbolo de dinheiro. Principalmente a água em movimento. Mas o fogão é símbolo de dinheiro porque a China, como sabem, é um país super populoso. E como um país super populoso, que é, já sofreu ao longo da história muitas fomes. Muitas fomes. E então está associado, está codificado naquela civilização, naquela sociedade, que riqueza é ter comida para comer. Então, quanto maior for o fogão, quer dizer que eu tenho mais comida para comer. Quer dizer que eu tenho mais riqueza. Mas isto é um símbolo que advém diretamente da história do povo chinês. Sim, sim, sim. Então, não quer dizer que cá funcione da mesma forma. Ou que para nós funcione da mesma forma. Pode ser real para mim. E, atenção, por isso é que o trabalho a nível simbólico é tão importante. Nós temos que perceber de onde é que as coisas vêm e como é que as coisas reagem comigo. Por quê? Sim, para mim isso pode-me fazer sentido. Ou pode-me fazer sentido nenhum. Por isso é que a forma como eu trabalho, o Feng Shui, eu estudei muito a história da China. Mesmo. Exatamente para perceber o porquê das coisas. Porque a minha pergunta é sempre o porquê. Porquê? Mas porquê? E porque eu acho que quando nós estamos a tentar trabalhar energia de forma dogmática, já não estamos a trabalhar energia. A energia não se trabalha de forma dogmática. A energia trabalha-se de forma experiencial. Então, um dos trabalhos que eu fiz ao longo dos anos foi, com todo o respeito à origem e à raiz deste conhecimento valioso que eu utilizo, foi de facto traduzi-lo para aqui. Para a nossa realidade ocidental. Exatamente, exatamente. É o que eu costumo dizer. Eu não sou chinesa. Eu nunca vou ser chinesa. Eu não cresci naquele ambiente. Não cresci naquele sistema educativo. Quer dizer, em termos de genes, não tenho genes chineses. Então, isso não quer dizer que eu não tenha uma capacidade de usar este conhecimento, mas com respeito, mas adaptando a base fundamental ao aqui e ao agora. Ok, ok. Claro, a cultura é completamente, e esta hora é toda completamente diferente. Exatamente. Olha, eu ficava aqui a falar, a falar, a falar, mas aqui, à bocada, a Helena pôs a dizer que as portas são paredes. Ah, e as portas da tal casa? Ah, então pronto. Então pronto. Qualquer das maneiras, essas portas representam possibilidades de abertura, então é preciso perceber se essas portas se querem abrir ou não. Estamos quase a chegar ao fim. Diz-me uma coisa. Quem te quiser procurar nas redes sociais, estás aonde? Eu adoro o nome Serpente da Lua, que já sei que é a tua empresa, não é? Sim, sim. E o nome vem de onde? Vem do Oriente, claro. Não, não. Não? Não. Serpente da Lua, serpente da Lua, serpente, a serpente é a energia telúrica de Portugal. O que é que isto quer dizer? A energia telúrica, a arquetípica de Portugal, é a energia que alguns autores escreveram sobre isto, como da Lila Pereira da Costa e tudo mais, que é a energia que é emanada pela Terra. A energia telúrica, a energia sagrada que é emanada pela Terra. E então a serpente é... Portugal tem dois arquétipos, é a serpente e a águia, penso eu, não quero estar enganada porque o serpente tenho a certeza porque, pronto, identifico-me totalmente. A Lua vem pelo tempo, vem pela medição de tempo, vem pelos ciclos temporais, porque essa é outra parte que também falámos, falámos aqui um bocadinho, que é essencial a este estar inteiramente nos nossos lugares. E pronto, estou no Facebook, no Instagram, serpentealua.com, também o site está cheio carregadíssimo de artigos e, enfim, tenho os livros também, tenho uma coleção que é a coleção da Casa Simbólica, tenho o livro da Casa Feliz, vou agora lançar outro em setembro, sobre paisagens, este é só sobre exterior, e tenho outro projeto que é a revista Vento e Água, que é uma revista online e gratuita, Feng Shui, que saiu agora, em 1 de agosto, saiu o número, número 22 da revista, se não me engano. E onde encontramos essa revista? É ventiagua.com. Ventiagua.com. Sim, ventiagua.com. Que é o Vento e Jui. Que também está, sim, exatamente, que também está no Instagram, a ventiagua também, ventiagua.com, no Instagram, ao ventiagua. E pronto, as revistas estão todas online para serem vistas, consultadas, há inúmeros, temos o Vasco, que estava aqui há bocadinho, que é nosso colunista, que faz uma coluna maravilhosa e valiosíssima, das suas perspetivas também do chi e da energia, temos a Elia Gonçalves também, temos a Iris, temos a Bárbara Guimarães, temos inúmeros colunistas que contribuem regularmente e depois temos edições de autor. Portanto, agora a última edição foi do Instituto Macrobiótico, com inúmeros artigos também de várias áreas. E quem quiser aprender mais? Quem quiser aprender mais? Eu tenho cursos online, tenho um site também, eu tenho muitos sites. Ainda bem que não sou só eu. Tenho a casasimbólica.com, onde tenho muitos cursos online. Seis cursos online. E, na verdade, eu agora estou a refazer esse site. Portanto, se alguém se quiser inscrever, que não se faça já. Espero que eu lança o meu site, porque eu estou a refazer aquilo tudo. E pronto, e sou coordenadora também do curso do Instituto Macrobiótico de Feng Shui, de dois anos, que é a formação de consultores. Tenho outro curso online, mas já estás escutado, portanto não vale a pena estar a falar. Não, não vale a pena. Então, parabéns. Olha, parabéns pelo teu percurso. É extraordinário. Temos que marcar outra sessão desta, mas depois o próximo será com um tema específico, para não andarmos aqui de um lado para o outro. Muito interessante a tua visão do Feng Shui. Gostei muito. Obrigada. Obrigada por teres aceito o meu convite. E vimos no online. Estivemos à conversa aqui com a Sofia Batalha. E faltam 20 segundos, rapidamente. Já está aqui o Instagram a dizer. Um beijinho grande. Foi um prazer estar à conversa com a Sofia. E por vocês. Está no GuiTV. Vão lá ver quem ainda não viu. Beijinho grande. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.